Oh, lá está a Amy comendo M&Ms novamente. Cara, eu também queria comer um doce agorinha. Talvez se eu tocar a campainha algumas vezes, a Amy tenha que largar o doce e eu consiga roubar alguns. Que estranho, eu não estou esperando ninguém. É melhor atender a porta. E funcionou, o doce é meu. Hora de atacar. Oi, alguém aí? Que estranho. É melhor comer o máximo que puder antes que ela perceba que não há ninguém na porta e volte. Ah não, a Amy está voltando. Deu zebra, pegue o máximo que puder e saia, Haley. Ok, onde estávamos? Ei, cadê meu doce? Ah, que isso? Acabou tudo, não sobrou nada. Espere um minuto, tive uma ideia. Você parece inocente o suficiente, Sr. Ted. Eu vou te transformar no esconderijo perfeito. Ok, se você é sensível, pode ficar socado com o que está prestes a ver. Brincadeirinha. Ah, não se preocupe, você vai consertá-lo mais tarde. Vá em frente e tire um pouco do enchimento para dar espaço ao pote que vai colocar ali. Pegue um pequeno pote ou recipiente como este, tire a tampa e coloque-o no corpo do urso. Contorne o frasco logo abaixo de onde a tampa vai enroscar com cola quente e pressione o pelo ao redor. Despeje tudo o que quiser. Doces, salgadinhos, você escolhe. Agora coloque a cabeça do urso com a tampa colada embaixo, bem na parte de cima do corpo. Gire para a direita, viu? Ah, tão fofo! E quando você tiver vontade de comer um lanche, tire a cabeça do ursinho e delicie-se. Oh, céus! É a Heli que estou ouvindo? Rápido, esconda os doces! Ah, nada de novo por aqui. Ei, esse cheiro é de chocolate? Não, não sei do que você está falando. Eu só estou mascando o chiclete. É, eu poderia jurar que sente cheiro de chocolate. Ah, essa cor de batom deu um up no meu visual, você não acha? Nossa, minhas coisas estão todas espalhadas. Será que esse potinho pode servir para alguma coisa? Retire a tampa dele e deixe o pote de lado. Pegue um brinquedinho como este e vire-o de barriga para cima. Pegue cola quente ou cola branca comum e pingue um pouquinho debaixo das patas do brinquedo. Assim que fizer isso, vire e cole o bichinho na tampa do pote. Pinte tudo com uma tinta da sua cor preferida. Aqui nós escolhemos um tom bem legal de azul. Assim que tudo secar, use essa tampa estilosa para fechar um pote cheio de cotonetes ou de qualquer outra coisa que você queira colocar ali. Oi, Amy! O que temos aí? Uma nova girafa? Oh, ela é tão fofa! Esse é um ótimo lugar para colocá-la. Hum, parece que hoje é dia de faxina. Hora de tirar a poeira dos enfeites da Amy. Ah, caramba! Não acredito que fiz isso. Nossa, a Amy vai me matar. Bem, vamos ver se tem jeito de salvar esse carinha. É, quebrou mesmo. Ei, obrigada por limparem. Ah, como você pode ser tão desastrada? Eu tinha acabado de comprá-lo, Sofia. Ah, acho que eu tenho uma ideia. Pegue uma das partes quebradas de um brinquedo, como essa girafa aqui, e lixe a borda. Assim que essa área ficar lisinha, coloque uma boa quantidade de cola quente em cima dela. Antes que a cola seque, coloque um pratinho como este em cima. Coloque mais um pouco de cola no meio do pratinho. Agora pegue a cabeça do brinquedo e coloque em cima da cola. Assim que secar, ponha suas balas ou doces preferidos no pratinho. Jujubas? Boa escolha! Oi, Amy! Uau! Bem, tudo fica melhor quando se coloca açúcar no meio, né? Que lindo! Ah, tá uma delícia! Ok, Sofia, eu te perdoo. Muito bem, lanche na mão e um vídeo novo pra assistir. Ah, por que será que eu não nasci com uma terceira mão? Vou apoiar o celular aqui. Ei! Pelo amor de Deus, fique parado! Ok, tem que ter um jeito de ver esse vídeo no celular. Não? Não? Aham! Pera aí! Pegue um dinossauro de brinquedo mais ou menos este tamanho. Agora aplique cola quente nas bordas do corte. Perfeito! Então coloque uma ventosa pequena na abertura do brinquedo em cima da cola. Pressione bem até colar. Assim que a cola secar, vá em frente e prenda seu celular na ventosa. Minha nossa! Este é um dos meus episódios favoritos! Ah, essas meninas são hilárias! Não há nada pior do que estar curtindo um dia de folga e ser rudimente interrompida por um passo em falso. Ah! Ai, ai! Meu pobre, doce, inocente pé! Ai, caramba! E ainda por cima, quebrei essa droga de broche! Este é oficialmente o pior sábado de todos os tempos. Hum... Ah, ei carinha! Não quero tão! Tenho um trabalho pra você! Pegue um brinquedinho de plástico como esse e esprema um pouco de cola quente em seu corpo. Agora pegue o fecho da coisa que você quebrou antes e cole bem ali. Hum, novo broche! Que tal? Ai, meu Deus! Que gracinha! Uma boa maneira de mudar o dia, Amy! Ei, desculpa, estou um pouco atrasada. Esses broches são incríveis! Posso pegar emprestado depois? Esse rosa é meu favorito! Uau! Algo me diz que esse foi o resultado de outro dos seus projetos de artesanato, não é? Ah, parece que tem algo na minha camiseta! Minhas costas estão coçando tanto! Hum... Hum... Talvez um lápis ajude? É, boa tentativa, mas ainda não é bem aí o local. Hum... Que tal me esfregar contra uma parede? Uau! Isso eleva a árvore a um novo nível! Cuidado com as farpas, garota! Ok, se não der certo com esse tapete, não sei mais o que fazer. Cuidado com essa mesa, Mia! Oh-oh! Ah, caramba! Não posso ver isso! Uau! Seus reflexos estão bem, hein? Ei, espere um segundo! Eu sei como coçar suas costas! Tem algum desses sobrando por aí? Coloque um pouco de cola quente por cima. Cole alguns desses em uma régua. E agora você pode alcançar aqueles pontos difíceis! Ah, isso é incrível! Acho que tô apaixonada! Oh, minha nossa! Puxa! Que diabos aconteceu aqui? Brinquedos? Lixo? Quem poderia ter feito algo assim? Ah, então você é o culpado! Você tá de castigo, amiguinho! E claro, eu tô presa limpando toda essa bagunça! Oh, não! Pobre Teddy! Você não merecia isso, amigo! Espere um minuto! Você tem um ursinho de pelúcia velho? Vá em frente e tire todo o enchimento dele! Não se preocupe, não vai machucá-lo! Depois que todo o enchimento estiver fora do urso, você vai precisar de um zíper, como este! Com o zíper fechado, coloque as extremidades para dentro do tecido do urso! Agora costure o zíper no urso como você vê aqui, correndo uma costura ao longo de todo o comprimento do zíper! Pronto! Em seguida, pegue um pedaço de fita larga ou uma tira de tecido e costure a ponta assim, atrás da cabeça do urso! Costure as duas fitas no urso pelas pontas, para imitar uma mochila! Quando as alças estiverem presas, está pronto! Agora o seu urso tem um compartimento secreto para guardar o que você quiser! Não importa se for um telefone ou carteira, um lanchinho saudável ou um batom para retocar mais tarde, você está pronta para aproveitar o dia! Muito obrigada, Sr. Urso! Vamos lá, não ficou fofo? Viu só, os brinquedos não são apenas para crianças! Ei, garota! Espere até ouvir sobre o dia que eu tive! Após uma longa semana, não há nada melhor do que desfrutar dos raios solares e fazer absolutamente nada! Hum, eu poderia dormir aqui! Mas alguma coisa me diz que a Vicky não vai poder relaxar por muito tempo! Uou! O que foi isso? Esse é o problema das boias infláveis! As coisas podem dar errado assim, do nada! Parece que a Vicky está bem no meio do caminho do monstro invisível da piscina! Ah, caramba! Acho que a boia furou! Essa coisa está coberta com vaselina, só pode! Preciso encontrar terra firme! Você está cansada de passar apuros quando sua boia fura? Então dê uma olhada nisso! Você vai precisar de papel manteiga como este aqui, um ferro de passar e, claro, da boia que precisa ser remendada! Coloque um pedaço de papel manteiga sobre o buraco da boia e pressione para ele ficar achatado! Agora coloque o ferro sobre o papel e passe com cuidado! Depois de um minuto ou dois, dê uma olhada para ver se o buraco fechou! Sim! Sucesso! Muito bem! Que tal tentar aquele bronzeamento de novo? Boa ideia! Agora sim! Problema resolvido! Boa ideia! Boa ideia!